Diana Queiroz, quarto ano de Arquitetura, brinda aos seis meses de programa Erasmus que vai cumprir na Universidade Autónoma da Cidade do México, juntamente com outros dois estudantes da Universidade do Porto. Tratando-se de uma sociedade completamente diferente em termos de questões de escala da cidade, do urbanismo e da própria arquitetura, é esse o maior desafio, e tentar aprender o máximo possível para depois um dia poder conseguir aglutinar a Europa com a América Latina. André Sousa, finalista da Engenharia Mecânica, arrisca juntamente com quatro outros colegas uma língua que nem sequer conhece para estudar em Pequim, na China. A Universidade é Beijing Institute of Technology. Relativamente à Engenharia, é um dos melhores institutos da China. Espero trazer uma grande experiência cultural, espero também trazer uma boa experiência a nível de ensino, contatar com pessoas diferentes, arranjar novos contactos. À procura de oportunidades e de um abrir de portas, vai também Marta Ferreira, aluna do terceiro ano da Engenharia Mecânica, que viu no Brasil e na familiaridade da língua, uma ponte para enfrentar o receio do desconhecido. Eu vou entusiasmada, mas vou também pensar um bocado no futuro, tentar conhecer empresas, ver um bocado, porque aqui em Portugal as coisas não estão muito fáceis, e então uma maneira de criar contactos, para possivelmente mais tarde, quando acabar o curso, pensarem em ir para fora. Com ela, vai o amigo de curso, João Silva. Na Europa, por exemplo, com a minha média, não dava para ir logo para o sítio que eu escolhia. Então, preferi ir para o Brasil, que aí já conseguia ir facilmente. Qual é que era a média? 12. Este ano são 1127 os alunos da Universidade do Porto, que vão estudar em universidades estrangeiras durante um semestre. 39 países estão no leque das escolhas destes estudantes. A maioria continua a optar por universidades europeias, mas são cada vez mais os destinos improváveis procurados pelos universitários portugueses. É o caso da China, da Argentina, do México, da Tailândia, de Taiwan ou até mesmo do Uruguai. Uma dinâmica de intercâmbios com retorno para ambas as partes. Os nossos estudantes, normalmente, são muito bem aceitos nos lugares para onde vão, o que significa que há uma boa formação na Universidade do Porto. Por outro lado, eles conhecem estudantes de outros países e incentivam-nos a vir para Portugal. Também são nossos embaixadores fora de Portugal, fora da Universidade do Porto. Um vai e volta, uma experiência de vida e um amadurecimento pessoal e profissional que todos querem aproveitar em pleno. Então, vamos lá.